A CIDADE NO BRASIL Agora tenho um vizinho que era pescador, que tinha sempre a mania de, antes de pôr o pé na rua, que ia para o mar deitar sal e um balde de água, também punha por causa de uma olhada. Tinha uma reza... Vai para longe satanás ou coisa do género. Era assim. E... A gente perguntava, então, Sra. António, vem chuva. E ele punha-se assim, a olhar para a barra. Está a levantar por baixo, não tem muita dúvida. Era o que ele dizia. E de falar de coisas de almas do outro mundo, tudo o que apareceu, também se falava nessas alturas. Agora, se era verdade ou mentira, não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL